Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar Nas estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar Nas estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim Vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do vendaval Nos desejos Em um beijo Que eu jamais Provei igual E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim Dentro de mim Vivesse na escuridão Dentro de mim Vivesse na escuridão V 48 ou 10 No vento de mim Mãe No vento de mim É obrigado Num Asian